Aqui, aí daqui eu coloco aqui, que coloca aqui, que coloca aqui. O que ele custou pra fazer isso? Tudo. Tudo, tudo pela audiência, meus amigos. Ok, e aqui só pra garantir, vamos colocar aqui. Agora eu vou pegar esse negócio aqui, que eu deixei no chão, a gente vai pegar uma visão privilegiada do lugar e vamos testar essa belezinha aí, velho. Vamos testar a ciência Mad Max. Filho da puta, se você não subir, se você não subir com a pôr desse negócio, velho, eu juro que eu vou te agredir, Max. Eu juro, eu juro que eu vou te agredir se você não subir com esse negócio, velho. Nossa, mano. Ah, obrigado. Nossa, por um momento eu já tava puto aqui, velho. Vamos lá, amigos. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, como assim? Como assim esse alcance é uma bosta, velho? Dá pra ir pro outro lado? Não, 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 não. Tá, a gente vai ter que fazer aqui debaixo mesmo, gente. Pode ser que eu morra nessa brincadeira aqui. Mas se der certo, eu quero agradecer a todos pela paciência, tá? Vamos lá. 3, 2, 1 Release the Kraken! É lindo! Caralho, foi muito lindo, velho. Caralho, foi muito lindo, mano. Tô tão orgulhoso de mim, velho. Eu tô tão orgulhoso de mim, você não tem ideia. Até explodiu um negócio que eu nem queria que explodisse, velho. Eu tô tão orgulhoso de mim, velho. Sério, foi como se fosse um sonho realizado agora. Eu posso parar de jogar esse jogo e falar assim, meu, nada que eu fizer nesse jogo vai superar isso agora. Nada. Por favor, clipe essa esposa. Por favor, velho. Caralho, mano, que satisfação, mano. Nossa, cara, eu tô tão feliz, mano. Eu tô tão feliz, velho. Demorou 37 horas de planejamentos aqui, velho. Vários cálculos, vários físicos nucleares que vieram aqui analisar a situação, calcular a hipotenusa do cateto oposto do tanque de gasolina. Caralho, tá queimando um negócio até agora que eu nem sei o que é, velho. Talvez seja o meu carro ainda. Ih, rapaz. Zig-zag, zig-zag. 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 Olha aí que tinha um cara aqui, velho. O Max, ao invés de pegar o Sniper dele? Não, foda-se, né? Tomada 1. Resgatando escravos. Será que Max será um herói hoje? Surpresa, motherfucker! Poxa, poção não existe aqui não, bicho. Aqui a galera come larva, come rato. Poção é um negócio inexistente. Estou me sentindo naquela cena do Hobbit. Eles estão no esconderijo dos Goblins. Caverna pra todo lado, velho. Cuidado. Cuidado. Nice, nice. Eita porra, eu nem vi armadilha, velho. Por isso que era uma armadilha. Estava olhando lá pra frente onde estava o cara, velho. Eu nem sabia que tinha armadilha de urso nesse jogo, velho. Caralho, mano. Agora vou ter que comer a raça do cachorro aqui, velho. Raçãozinha geladinha, hummm. Melhor que larva e rato morto, né, velho. Ok, muita calma nessa hora, Max. Faça um teste de percepção pra ver se você acha as armadilhas. Ah, dá pra ver. Eu achei que ia ficar escondida. Eu que fui cego mesmo. Pra variar. Solte os escravos imediatamente. Solte ela fora também. Que louco. Que louco. Que louco. E aí E aí E aí Eu queria um escudo E aí E aí Pergunta que não quer calar Como essas caixas de ferro entraram aí? Não sei mano Essa é a parte do filme que a gente tem que fazer aquela famosa suspensão de descrença Se não, já era Aí galera, cheguei em Salvador chegou O negócio fez dois barulhos Wolverine, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Por que o negócio fez dois sons Um alert Hum, não sei Será que só tem um alert Então eu acho que outro barulho é o outro site que está aberto Pode ser Pode ser o site que está aberto O som que veio agora Deixa eu fechar esse daqui Fecha esse daqui também Beleza E você Eu acho que era o site que estava aberto antes Eu tinha feito um barulhinho a mais ali Eu achei que estava bugado o alerta que eu coloquei Só to maluco aí Só to maluco Max Max Você pode ajudar o cara? Obrigado Eu vou agora Eu vou agora Eu vou agora Eu acabei Eu acabei Nós conhecemos como ensinar essa polícia Mas nós não temos os que fazer Então, eu tenho coelho, mas Sulfur, você tem que reconhecer uma base para isso, e depois, algo que não podemos fazer, o Salty Pete. Tem que fazer isso, e pôr-lo na corpos. Você tem que encontrar Sulfur e Pete. Não, eu trouxe você o prisioneiro, mas você me enviar, não é? Isso é o negócio. Take these! É tudo que eu tenho. Se você quer mais, você me enviar mais Sulfur e Pete. Salty fresco para o pôr-lo, direto da desculpa desculpa. Eu não quero mais Sulfur. Eu não quero mais Sulfur. Você vê isso, Slay? Você colocou sua marca nisso. Então eu vou colocá-lo no pôr-lo. É, foi respeitar a barba, cara. É, foi respeitar a barba, cara. Sim. Em retorno... Para um favor. Um favor. Um favor muito perigoso. Um favor muito perigoso. Possível suicídico. Um favor. Se um homem... Um homem... Um homem muito desesperado... Um homem... Me encontraria algumas novas. Se eu me seguirei, Wasteland? Você quer novas bolas? Eu quero novas... Sim. Eu quero muitos deles. Eu lhe pedi todos. Os gangbangers... Os gangbaggers... Os torpedos... Os neusmen... Mas ninguém me ajudaria. Esquece nem a SideQuest, hein. Porque eles não tem as pedras... Mas o país do país. Me diga exatamente onde eles estão. Imagina... Nossa... Isso é a missão principal. Os neusmen... Parece que os neusmenes... Em Hipro. Tão tantas históricas... Desculpa desse lugar. Nosso campo está vindo, Saint! Eu bati o carro, só tinha a gente puxar com um arpãozinho Por curiosidade onde eu estou no mapa Ah, realmente, eu não ia achar nunca esse lugar Nem existia ainda Que coisa de um templo pagão que eu estou estudando Focante, estamos aqui para as bolsas Luzinha para o rapaz Luzinha para o papai noel Sabe o que é foda mano, todo universo pós apocalíptico De jogo pós apocalíptico As missões normalmente são sempre merda É tipo, vai lá buscar sei lá Um copo d'água, é importante É uma missão merda para você botar em um jogo Vai lá buscar a mochila da minha mãe Que se perdeu há 3 anos atrás Ah, beleza Ah, beleza O que é que eu vá com o carro Ah, tá A gente vai dirigir um carro dentro da construção Então tá né velho A gente vai perder o carro nessa porra É o que eu tava fazendo amigo O jogo tá me obrigando com as vezes Música 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 Ainda bem que deixaram a porta aberta Oh, mas corre! Eu sinto seus olhos raros em nós, em ela Por que eles não atacaram? Não sei se eu jogaria dois Os caras levantaram a ponte Para eu vir aqui e abaixar Sem ninguém está aqui Vamos sair daqui então A ideia é genial de ter um cargo dentro, não é? É grande O sangue do castelo O sangue cavernoso do Underdome Oh, esses holandos e holandos Hã, eles nunca foram enviados com produtos e verdes E tesouros Agora, L.D. Nós vamos mais profundo Até que nós encontramos, sermos cuidadosos E voltamos para os túneis Você não sabe como é? Eu ouço que eles estão caindo abaixo como bens mortos Ah, mas nem se surpreende muito com essa atitude da Grey aí Mas só ver no nosso próprio país nessa pandemia Como é que os representantes se comportam. É a mesma coisa da Grey, velho. G.R.E. Uma vez por uma vez, nunca termina. Aqui, as bolsas. Oh, joia! Oh, senhoras e senhores! Nós conseguimos isso. Nós nos trazemos para o grande bago de fora do Carstown. Nós vamos... Eu posso ter feito o mais difícil aqui. Chegaram até as luzinhas. Agora esqueci o caso. Oh, desculpe. Quem sabe o que terror está morrendo naquela luz? Tudo escuro. Aqui eles estão. Eles são os carros de Aaron. A gente é bravo Max. E aí? Alguém me espera aqui? E aí? Alguém me espera aqui? Agora eu lembrei. Agora tentaram jogar uma pitada de terror no jogo, hein? Comer uma larvinha aqui para recuperar a vida. De liça. De liça. Depois de comer uma larvinha eu fico até motivado a lutar, velho. E aí? E aí? E aí? 100% nutritivo. Um pedaço de um avião aqui. E aí? Sabe o final do protagonista? Qual o protagonista? Desse jogo aqui? Eu não sei não. Eu não sei não. Mas do Nine Light eu sei. Eu sei. Eu só não fiz a dele ser o The Following. The Following eu não fiz. Só fiz a principal. Porque eu cansei do jogo. E olha lá o cara ali. Vem cá, Escaven. Por que você está correndo? Por que você está correndo? Ah, não. Ah, não. Manequim, não. Manequim, não. Manequim, eu não. Não. Manequim, nem fudendo. Voltei. Ó, não tem luz. Não tem luz lá, viu? Avisa o moço lá que não tem luz. Manequim, não é esse lugar nem que a porra, velho. Ah, louco. Ah, mano. Por que as pessoas tem que colocar manequim, velho? Esse corpo sem vida. Se mexer o músculo... Viu aí? Se mexer o músculo é bala. Eu estou encarando muito firmemente, velho. Se tivesse uma linha de código, ao encarar 60 segundos, vira a cabeça do manequim e eu morreria do coração. Mais alguns segundos só para garantir. Ok. Parece que está limpo vocês. Dessa vez eu vou deixar passar, hein? Dessa vez eu vou deixar passar. E aí, maluco? É, rapaz. Está me tirando, velho. Já era. Solados. Solados. E olha lá, olha lá. Olha lá no fundo. Lá no fundo, um Skaven, me observa. Deve estar a ficar perto agora. Sim, sim, sim. Ah, lá está. Parla! Parla aí, criminoso! Eu sei que você está aí dentro, rapaz. Rapaz? É, Marcus. Apareceu mesmo, velho. A porta fechou ali. Essa não vai fechar, não? Eu fecharia a porta, Max. Música distorcida e manequins. É, tudo que eu queria mesmo, né? Deve estar no clipe da Xuxa. Caraca, Max. Vamos desenfiar essa caixa. Isso deve ser suficiente para os Twinkle Towers. Ih, o cara está teleportando ali, bicho. Caralho, velho. É uma guerra, bicho. Não, não, não. Apareceu muita gente ali, cara. Porra de lagarto loturno, velho. Achei que é o quê aqui, velho? Use a força, Max. Use a fúria, Max. Perde o braço. Castiga a faca, Max. Move! Pera aí, estou vendo nada, gente. A câmera ficou louca. Fala a boca. Move! Move! Ah, não. Escudo não. Escudo é proibido. O cara veio com um Battle Axe aqui, velho. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar meu Machado Anão aqui. Kazuuu! Cê é louca, cara? Casa! Casa! Casa aqui! Só vem, maluca. To de machada agora, velho. Vem. Cadê? Só acaba quando termina! Eu estou me divertindo, Max E aí, você aí fora E você aí fora Porque não vem brincar, rapaz E aí Beleza To dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Agora sim é uma missão de verdade Nunca pensei que buscar luzinha seria tão épico Primeira vez que eu vejo um infarto de um carro Você já viu um carro infartando? Vamos ver Vai, Max Eita porra, eita porra O cara destruiu meu carro inteiro já Um movimento Eu ia bater nele Por que que eu fui tentar bater nele? Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Uta que barulho Como eu bati ali Vai Max, tá vindo mais calmo Ai Nossa, o que que aconteceu ali, velho? O que que tá acontecendo? Foi os deuses Os deuses nos protegeram Os deuses nos protegeram Vamos Um de vida Um de vida Um de vida E um sonho Um de vida E um sonho Um de vida E um sonho Lá vai Eu bati Talvez eu esteja com dois de vida Então Calma lá Calma lá Baliza Um de vida E um sonho Um de vida E um sonho Tamo indo Tamo indo Tamo saindo Rapaz tudo isso pra me buscar um cara é um cara que é o cara o cara a lenda do V8 que V8 foi raptado na real imagina que tudo isso aí que eles fizeram agora já tava preparado só que ninguém chegou nos últimos estágios todo mundo morreu na entrada mas cara, a gente faz um planejamento foda os caras não chegam nem no segundo estágio das armadilhas que merda aí o Max foi lá e passou por todos a pizza eu vou te ver eu vou te ver aqui está a lenda e agora eu estou teando a rica parece que você ganhou Vamos ver... Isso pode funcionar Ah... Você vai ter um... Um pequeno acidente E presto! Um novo contesta! Qual é o seu controle, Lighty Boy? Mad Max Por favor, deixa eu escolher o apelido Ah... Alguém esclareceu por lutar nas races de gás Ah... Não tem muito mais para escolher Eu teria que correr Puxa, leva o Sméagol, mano Dançando com a Morte Eu dei ao Outcryr que ele queria Ele me registrou nas corridas da Vila Gasolina Mas eu ainda preciso encontrar outro competidor E a menina aqui que eu tinha visto antes lá Ei, Dunedrifter Eu tenho algo para te dizer Não sei se é a mesma Eu e a minha filha No caminho para o nosso novo mestre A nossa rig foi embutada por buzzards Mas nós moramos O que você quer? Há coisas escondidas na rig Uma tesoura para alguém como você Por que me disser isso? Eu não faria nada para você Eu ainda tenho uma sensação que você ainda pode A rig ainda está nos túneis Vá lá e veja Eu estava acostumada a não ser encaminhada No caminho dos buzzards Rump revelou que fugiu de uma máquina de guerra Que foi embutada por buzzards Enquanto passava por um túnel Vasculha o túnel do Norte Por objetos de valor Ok A rig Deve ser para a direita Ah, isso foi fechado recentemente Ah, nossa Não vai dar para o seu carro não Dá? Não Sem condições Não tem ainda Na real eu não sei se Eu consegui reparar o carro também Eu posso gastar sucata para reparar o carro instantaneamente Feito in com sucata Nem sabia que tinha esse Eu reparei agora que tinha o botão ali Reparar Tem um cara atrás de mim aqui Espera aí maluco Eu estou pegando sucata aqui Eu posso separar essa galera Tem a máscara aqui Tem um cara com escudo Agora você escudeu, meu louco O pai está em fúria O pai está em fúria Aí, já perdeu o escudo Toma 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 Peguei isso aqui Acho que não é o que eu vim pegar Mas Tinha um ícone de... Isso aqui, ó O ícone de um carro aqui Vamos levar embora esse carro aí? Veículo de alto valor Quem disse isso? Alto valor e atolou Beleza, hein? Alto valor não Escolei um... Outro bug Praticamente Pera aí O bicho é nervoso Agora adicionou, né? Obrigado, viu? Descontar, bicho Ó Opa Dede de 5 Aumentou, hein? Cadê o Gotric? Gotric? Tá aí? Alô, Gotric Todos vêm aqui para correr, sabendo que eles risquem suas feridas. Na derrubada de uma herda, por favor, se você quiser ir embora. Oh! Um Andarilha vem. Eu, Crow Dazzle. Bem-vindos ao Círculo de Light. Ao Círculo de... Espera. Eu vejo que você não está aqui para correr. Eu posso ver isso em seus olhos. Estou procurando um fighter para se juntar a Gasteelm Race. Eles dizem que você conhece mais. Uma velha velha velha, como eu, é facilmente... A velha 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 velha. Eu posso ajudar você depois de tudo. Dê-me um nome. Só tem uma resta. Tenderloin. Ela se lembrou grande. Agora ela põe a mask, dia e noite. Mas o Crow Dazzle pensa... Um golpe nos grandes... Poderia fazer uma velha velha, certo? Onde ela está? Outro, dentro daquele gás. Mas tenha cuidado. Ela ainda ama ela um bom assassinato. Eu preciso de um fighter. O que é o meu garoto que me disse? Você quer me lutar? Não. Eu preciso de um fighter. Alguém é um parceiro para a Gasteelm Race. Ah, que caralho esse povo, hein? O que é o meu garoto com o Crow Dazzle? E eu sinto que eu vou acabar. E eu vou matar você. Ninguém faz nada e você perde. Ou faz isso para mim. Ah, só se você fazer isso. Aí você vai para o outro cara para fazer o negócio que o outro pediu. Ou faz isso para mim porque o outro pediu. Ah, só se você fazer isso para mim. Ah, aí você vai para o outro. Ou faz isso para mim. Ah, só se você fazer um negócio para mim. Aí você tem que fazer um negócio para o cara. Fazer o negócio que você quer fazer com o cara. Para fazer o negócio que você quer fazer com o cara. Para fazer o negócio que você quer fazer com o cara. Para fazer o negócio que você quer fazer com o cara. Para fazer o negócio que você quer fazer com o cara. Esse povo do pós-Apocalipse está um saco Eu falei que tinha gente melhor do que essa galera aqui A gente tinha achado uma privada pelo menos Olha essa aqui, que beleza O conforto é 100% Pede sucata, por favor, que eu tenho 2.400 Pede sucata Caraca, usou meu carro Vamos ter que fazer um arcanjo Caraca, caraca, caraca mais rápido Sim, sim, é rápido, rápido que eu posso fazer Mas eu preciso de partes E o que eu tenho que fazer? E esse aqui? Tá, demora da velocidade, está feito Esta bosta Escolha sua corrida, batida em barril, é o que eu tenho que fazer Descubra um barril em cada checkpoint Alcança a lente de chegada antes dos outros pilotos E antes que a bomba presa embaixo do seu veículo exploda Vamos lá, demora da velocidade É, então se você escolher essa aí A menos que o jogo use outra, né Pra falar assim, ah não, agora você só pode correr com essa aqui Mas por ser um arcanjo, acho que é isso mesmo Você não precisa Vamos lá, cara Ah, é mais justo aí, todo mundo com um carro diferente Ah, vai se foder, mano Só olhando pra usar meu carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puta merda Puta merda Eu tô correndo sozinho, velho Eu tô correndo sozinho, velho Eu tô correndo sozinho Ah, beleza, eu acho que tá vindo um comboio enquanto eu tô acelerando aqui na pista Parecia muito ter um comboio aqui na frente, velho Eu tô correndo sozinho Oxi, mano Não entendi nada Não entendi nada Deseja reverter o Magnópolis na sua configuração interior Óbvio Ah, foi uma ótima corrida Haha, nosso negócio com o Cro-Dazzle é terminado Vamos recrutar nosso lutador Ah, assim Vem para a cidade de gás Esta não era a configuração anterior do meu carro O jogo Está mentindo para mim Na minha cara A loucaça Acorda aí, deglogada O seu dinheiro está pagado Sim Um homem que você é Agora eu... Dê-lhe uma garota um momento para acelerar a cabeça Meu... Vai precisar conversar com o leão do Pro-Erd Nossa, amor Que desnecessário, velho Uuuuuh Nossa, mano A dívida da cabeça de fumo Tem derlo... Tem derlo em instaboard Estou aprontando para entregar ela na corrida da Vila Gasolina Se eu me sair bem o chefão será meu em breve Carai, para que fazer isso, mano? Carai, para que fazer isso, mano? Mas você vai, você vai Minhas mãos negras e correntes me deixam sair Eu não tenho habilidade para o derrubar Aqui vai ser apenas você e o Tenderloin Na oval da morte Se o carro derrubar, eu confio que você sabe o que fazer Não importa, Saint Uuuuh Você vai triumfar Você vai perder Enfim Mas como já foi bastante aí Por hoje o Mad Max A gente faz essa corrida na Vila Gasolina outro dia